O que é a natureza? A CIDADE NO BRASIL Um gigante construído pela menor criatura da natureza, um modelo de reencarnação, um sobrevivente nascido de um desastre. A Grande Barreira de Corais A maior estrutura do mundo não foi construída pelo homem, e sim pela natureza. Um recife de coral da metade do tamanho do Texas, uma joia viva ao largo da costa australiana, tão grande que é visível até do espaço. E dentro dela um aquário enorme como nenhum outro no planeta. Nenhum outro mar apresenta tanta diversidade. Só de peixes, especialistas já identificaram 1.500 espécies e ainda não terminaram. A Grande Barreira de Corais é uma verdadeira amostra de beleza, uma exibição do que existe de mais singular. Um refúgio para aquele sob risco de extinção. É um dos últimos paraísos do planeta. E para entendê-lo é preciso um novo tipo de cientista, disposto a ir ao extremo para obter respostas. O recife é um mistério que não pode ser solucionado em laboratório. Para desvendá-lo, é preciso vivê-lo. A beleza nada lado a lado com a violência. Aqui os peixes têm a menor expectativa de vida do planeta. Contudo, o recife é uma orquestra de viventes. Em que cada planta e animal ajuda a sustentar o todo. Os dejetos dos bodiões cimentam o recife. As anêmonas do mar oferecem um paraíso para os mais vulneráveis. E até os assassinos têm o seu papel. Evitando uma explosão populacional que destruiria este frágil ecossistema. A vida não só habita aqui. O próprio recife é construído por um de seus menores inquilinos. Tem de ser sincero O que o Resistance A Ah, mais de 15 anos o cientista Dave Watenfeld vem até aqui estudar os pões hidrábul pause in trading. As criaturas minúsculas são parentes próximos das águas vivas, só que bem menores. Elas não possuem um só osso no corpo. Contudo, há meio bilhão de anos, são insuperáveis operárias da natureza, verdadeiras arquitetas de labirintos de calcário. Observando a superfície desses corais, dá para ver centenas de minúsculos pólipos. E cada pedacinho deste recife viveu uma odisseia para chegar aqui. O coral começa sua vida em forma de larva, flutuando livremente pelo oceano. E para cada uma delas, as chances de sobrevivência são mínimas. Elas têm de evitar milhões de bocas ao cruzar até 1.600 quilômetros de mar aberto. Menos de 100 mil completam a jornada. E a seguir, enfrentam seu segundo obstáculo. Encontraram o local perfeito para parar. Cair sobre a areia ou sobre um afloramento apinhado é morte certa. As poucas e preciosas larvas sobreviventes iniciarão uma colônia. Uma vez assentadas, as larvas se desenvolvem e se transformam em pólipos, com tentáculos para retirar o alimento diretamente da água. À medida que o pólipo cresce, cria uma parede de calcário à sua volta. E então, se multiplica. Cada pólipo pode produzir milhares de descendentes que trabalham juntos para criar uma fortaleza viva. Um recife de coral. Em poucos anos, um único pedaço de coral pode abrigar até 25 mil pólipos. Todos descendentes do fundador original. Muitos corais que ajudam a construir o recife vivem somente alguns anos. Mas outros, como indivíduos, chegam aos mil anos ou mais. Esses animais são tão antigos quanto qualquer outra planta ou animal do planeta. Eles são incríveis. Aqui, os pólipos trabalham com a força total. Eles construíram um recife de quase 2 mil quilômetros de comprimento. Que poderia ligar de Seattle a Los Angeles. Porque neste lugar único, deu-se uma combinação singular de circunstâncias. Para criar um paraíso para os corais. Todo o recife está alojado sobre uma borda parcialmente submersa da costa australiana, conhecida como plataforma continental. Outros continentes têm plataformas. Mas nenhuma como esta. Ela é imensa. Em alguns lugares, chega a ter 160 quilômetros de largura. E como nesta plataforma, é verão o ano todo. E a maior parte dela é rasa. Toda essa extensão de leito do mar é banhada pela luz do sol. Para os pólipos, a luz é tão importante quanto o calor. Porque dentro de seus tecidos há uma planta. E dentro do cerne desses animais minúsculos, existem plantas microscópicas, chamadas algas. Mas estas não são parasitas. Nada disto aqui existiria sem elas. Quando as algas fazem fotossíntese, elas retiram a energia da luz do sol, do dióxido de carbono e produzem açúcares que fornecem energia para o coral. É uma das parcerias perfeitas da natureza. Ao capturar a energia da luz do sol, as algas recarregam o coral, fornecendo a ele até 20 vezes mais energia. E alimentando o rápido crescimento do recife. Quando o primeiro coral chegou à costa leste da Austrália, encontrou o lugar ideal para ser seu lar. Um local enorme e raso, onde capturar a luz do sol. Trilhões se seguiram a ele no maior projeto de construção que o mundo já testemunhou, explorando cada pedaço da propriedade. Até a borda do continente, onde o leito do mar mergulha para o abismo. Hoje pode parecer um paraíso, mas escondido bem abaixo das ondas, está um dos seus segredos mais brutais e violentos. A grande barreira de corais parece um lugar idílico. A vida em perfeita harmonia, banhando-se em águas cálidas o ano todo. Mas no passado, este paraíso sofreu um inferno. Cientistas agora acreditam que tenha suportado catástrofes enormes, que varreram todo o recife, dizimando quase toda a vida existente. Catástrofes que traumatizaram o planeta inteiro. E os cientistas só começaram a desvendar toda a verdade. Nos limites externos do recife, há evidências de uma anomalia. Parece outro recife, mas fica a 60 metros abaixo da superfície, onde nenhum recife pode sobreviver. Ninguém jamais colheu uma amostra dele. O geólogo George Webster será o primeiro a fazê-lo. Mas estas águas são perigosas. Aqui mostra muito bem. Para poder trazer de volta um pedaço desse mistério, a sua equipe de mergulhadores arriscará a própria vida. Temos vários problemas, correntezas, marés, ondas. Nunca estivemos aqui antes, nem mergulhamos tão fundo. Para começar, tem bem menos luz do que perto da superfície. E uma respirada lá embaixo equivale a seis aqui em cima. Ele só tem 25 minutos de tempo de mergulho e só há descida. A vida marinha está concentrada no topo do oceano. E quanto mais descem, mais difíceis ficam as condições. A visibilidade não está muito boa. Câmbio. Há apenas 18 metros, a incidência de luz é só um quarto daquela na superfície. As cores produzidas pelos raios de sol desapareceram, deixando o mundo banhado no mais frio azul. Para as plantas, isso sinaliza o início da zona da morte. Para viver, o coral precisa que a temperatura da água esteja acima dos 22 graus. E quanto mais fundo eles descem, mais frio fica. Cheguei à marca dos 40 metros. Já gastei metade do cilindro e ainda falta muito para descer. Câmbio. E finalmente o alvo fica ao seu alcance. Só estou começando a ver o fundo agora. É a borda dele, que tem 50 metros. É um afloramento evidente e é bem grande. A parede é quase vertical, olha só. O Chico está passando pela borda agora. Lá vamos nós, para o abismo. Há 45 metros, eles estão entrando em um mundo onde os corais duros não conseguem sobreviver. Aqui embaixo existem apenas corais moles especializados, como estas gorgônias. É a última fronteira de vida no Recife. E os mergulhadores chegam ao seu objetivo. Um cômodo enorme, a quase 60 metros de profundidade. Eu só vou pegar essa amostra. E confirmando a profundidade, 58 metros. Aqui, o ar que eles estão respirando está sob pressão, compactado para que haja mais gás em cada inalação. Eu acho que tenho mais uns 10 minutos de ar, Chico. Eles precisam torcer para a rocha ceder antes deles. É uma coisa bem dura. É, vamos pegar a amostra aqui mesmo. Ok, peguei a amostra. Restam-lhes poucos minutos. Eles precisam levar a amostra para a superfície. Vamos ver o que tem aqui dentro. Para Jody, este é o momento da verdade. Viu, olha só. Ele é a primeira pessoa a ver o que está oculto muito abaixo do Recife. É, tem mesmo um coral aqui dentro. Dá para ver a estrutura aqui. Sem dúvida, isso é um coral. E não é um coral qualquer. A amostra que trouxeram das profundezas parece desafiar a natureza. É uma espécie de coral que só pode crescer em águas rasas. Qual seria a explicação para isso? A órbita da Terra não é estável. No decorrer de centenas de milhares de anos, excentricidades minúsculas em seu caminho fizeram com que o planeta balançasse em seu eixo. 18 mil anos atrás, ele se inclinou. Foi apenas um grau, mas isso bastou para fazer o planeta mergulhar numa era de caos. Uma era glacial. As calotas polares começaram a se expandir agressivamente, sugando água para formar placas de gelo enormes. Em cada canto do mundo, o nível dos oceanos baixou e o mar raso na costa leste da Austrália desapareceu por completo. Elevado, o recife ressecou exposto ao ar e ao sol forte. Um trilhão de criaturas minúsculas morreram em seu próprio lar. Para o coral, foi um apocalipse. Quando a era do gelo terminou, o mar voltou e submergiu o recife morto. Mas o que o trouxe de volta à vida? A resposta está nos limites externos do recife. Will Gadd está indo ao encontro de uma força invisível da natureza, que espera todos os dias no mesmo lugar. O dia todo, a noite toda, o ano todo. Ela tanto dá como tira a vida. Este é um dos pontos de mergulho mais famosos que existe aqui. Estamos no topo do recife marginal número 10. Ali do outro lado, dá para ver a onda arrebentando. Aquilo é mar aberto. Aqui embaixo flui uma correnteza monstruosa. Ela dispara ao longo do recife muito mais rápido do que um humano pode nadar. A sua única opção é deixar-se levar. Mas o que pode matar um mergulhador é também o sangue da vida deste recife. Chama-se corrente leste australiana. E é o segredo de como a grande barreira de corais ressuscitou dos mortos. Ela tem mais de 160 quilômetros de largura, 460 metros de profundidade. E carrega para o sul cerca de 30 milhões de toneladas de água por segundo. 2 mil vezes o fluxo do rio Mississipi. Ela carrega um suprimento constante de larvas de coral de outros recifes em outros oceanos. Prontas para reparar quaisquer danos que o coral tenha sofrido, por maiores que sejam. Há milhares de anos, essa corrente poderosa tem regenerado o recife. Mas ela não é capaz de reparar tudo. Sob as ondas existem cicatrizes ainda mais profundas. O maior recife de coral da Terra abriga uma diversidade surpreendente de espécies marinhas, algumas das quais não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. É um verdadeiro panorama de formas estranhas e cores vivas, onde até o exuberante peixe mandarim pode se camuflar. Esses jardins de coral são o lar de répteis blindados e de assassinos mais discretos. O cono e o polvo de anéis azuis. Delicado, gracioso e com veneno suficiente para matar duas dúzias de pessoas. E mais no alto pairam gigantes, raias jamanta e baleias mink. É o ecossistema mais diversificado conhecido pelo homem, mas este mundo era muito diferente. Onde hoje nadam peixes, voavam pássaros e toda esta floresta de coral já foi um emaranhado de árvores e arbustos. E este homem pode prová-lo. Numa área remota da costa australiana, o geofísico Thomas Stiglitz está procurando a última coisa que se esperaria encontrar no oceano, água doce. Estamos indo até uma praia no extremo norte. Fica numa comunidade aborígine, onde nos disseram que existem muitas nascentes na praia. Bom, se existe água lá, de onde viria essa água e como ela chegou até lá? Eu acho que em algum lugar por aqui parece haver uma das grandes. Eu só estou tentando encontrá-la. Na verdade, é uma tarefa bem traiçoeira. Tem areia movediça nas praias e você pode cair nela porque a areia é muito macia. Aqui está. Encontrei, eu acho. Uma nascente. E o que sai daqui é água doce que pode ser bebida. Está vendo esta coisa borbulhando aqui? Os antigos moradores deste lugar chamam de Bui Urbindi, água doce no oceano. E os australianos o chamam de Wonky Holes, nascentes de água doce no meio do mar. E é mesmo uma sensação esquisita. Quando se está no meio do oceano, pensa que com isso, toda água aqui deveria ser salobra, mas não é. Mas de onde vem a água doce? Existem pelo menos 200 nascentes como esta. Algumas têm até 18 metros de largura e outras podem ser encontradas até 30 quilômetros mar adentro. A pista para sua origem está em sua localização. Elas são encontradas do outro lado dos deltas de rios, pois escondidos sob a superfície, existem rios subterrâneos muito remotos. É uma evidência de que em algum momento no passado, onde a grande barreira de corais existe hoje, não havia água, era tudo terra. Hoje, sob a superfície, existem canais que levam água doce para o mar. Esta rede oculta foi criada durante a última era do gelo. Todo este lugar foi transformado. O nível do mar caiu em 130 metros e apenas os rios fluíram pelas terras recém-criadas. Eles transformaram o leito do mar em uma paisagem verdejante onde árvores e arbustos prosperavam. Essa transformação surpreendente aconteceu seis ou sete vezes só nos últimos 150 mil anos. Este é o alter ego da grande barreira de corais, um mundo que veio e se foi a cada era do gelo. Surpreendentemente, a aniquilação fez bem para este recife. Cada vez que o nível do mar sobe novamente, o coral constrói uma nova camada em cima dos detritos do recife antigo. É um nível a mais nessa cidade de calcário. Assim, a cada extinção, o recife acabou ficando ainda maior. Mas as nascentes submarinas jamais ficarão totalmente cobertas porque o coral não é capaz de crescer na água doce. Elas permanecerão como um lembrete indelével das vidas passadas do recife. Mas as origens do recife remontam a um passado ainda mais distante e para entendê-los é preciso solucionar um dos maiores mistérios do Hemisfério Sul. É preciso um conjunto singular de circunstâncias para construir algo do vulto da grande barreira de corais. E a mais importante delas é a localização perfeita. Todo este recife está nos trópicos. e isso é sinônimo de águas cálidas e sol forte o ano todo. Sem eles, o recife não poderia atingir o seu tamanho colossal. Então, como a grande barreira de corais acabou se formando aqui, neste local perfeito? Ela sempre esteve aqui? As evidências geológicas dizem que não. Incrivelmente, parece que a vida na Austrália começou na região mais meridional possível, como parte da Antártida. Fria e escura demais para este recife épico. Mas as evidências dessa transformação incrível não estão no mar, e sim em terra. Algo muito grandioso transformou este lugar em mundo escuro e frio num cálido paraíso tropical. A resposta está encerrada em uma cadeia de montanhas que se estende pela costa leste da Austrália como uma espinha dorsal rochosa, chamada de Grande Cordilheira Australiana. O superdetetive geológico Kurt Nessel está caçando a montanha certa, uma que contenha as respostas. Mas esta cordilheira tem 3.200 quilômetros de comprimento. Portanto, ele trabalha com o parapentista Will Gadd para cobrir mais terreno. Kurt está procurando este cume espetacular. Chama-se Monte Warning e teve um passado violento. Como todas as montanhas nesta cordilheira, ele foi um vulcão ativo. Música Bom, estamos olhando para o núcleo do vulcão que é conhecido como Monte Warning. Aquele cume está a um pouco mais de 1.100 metros. Mas quando estava ativo, o cume desse vulcão ficava a 1.800 metros de altura. Milhões de anos de ventos e outros elementos climáticos o desgastaram. 160 quilômetros ao norte estão as montanhas Glass House, tudo o que resta do interior de outro vulcão enorme. Para entender como a grande barreira de corais começou, eles precisarão de amostras dos cumes das duas montanhas. Mas esta tem cerca de 460 metros de altura. Não é o lugar mais acessível do mundo. Música Depois de retomar o controle do parapente, a busca pode começar. Essa é a nossa missão, as montanhas Glass House. O tempo erodiu tanto este vulcão que ele está irreconhecível. Tudo o que resta é o núcleo de lava que um dia estava ativo no vulcão. Ele se esfriou e formou este pináculo de rocha e suas fendas servem de bom apoio para as mãos. Música Agora Kurt está nas encostas menos erodidas do Monte Warning que foram formadas por poeira e cinzas de antigas erupções. Mas não é disso que ele precisa. Ele está procurando por uma amostra de lava intocada e a acaba encontrando bem no alto do Monte Warning. A rocha, como você pode ver, está muito desgastada. Mas a maior parte dela em si e os cristais no seu interior ainda estão intocados e são datáveis. Toda lava tem uma assinatura química que revela aos cientistas a sua origem e a época em que esteve ativa. e quanto mais alto no antigo vulcão mais intocadas as rochas. Elas são as últimas evidências existentes da erupção que criou este vulcão há mais de 23 milhões de anos. E somente elas poderão revelar toda a sua dimensão. A 150 metros Will finalmente consegue colher uma amostra. Agora só tem que descobrir como descer. Uma análise das rochas da montanha Glasshouse e do Monte Warning revela algo surpreendente. A lava contida no interior destas duas montanhas distantes 160 quilômetros uma da outra tem a mesma origem. Como é possível? A resposta está num fenômeno geológico incrivelmente raro. Muito abaixo da Austrália no interior derretido da terra existe um hotspot uma área misteriosa composta de rocha liquefeita. Ele é quente o bastante para deslocar a lava fresca até a superfície. mas há algo muito especial sobre os hotspots algo que permite a eles revelar a história do passado da Austrália porque os hotspots não se movem mas os continentes sim e deslizam por sobre eles. Esta cordilheira é um registro dessa movimentação. Com dezenas de milhares de anos de idade ela prova que a Austrália tem se movido para o nordeste desde a Antártida cerca de 13 centímetros por ano e isso a torna o continente mais veloz do planeta. 50 milhões de anos atrás a Austrália ficava perto do polo sul águas frias e o mais escuro dos invernos cenário onde nenhum coral poderia sobreviver. Mas então ela começou a se mover para o norte. 18 milhões de anos atrás ela chegou em cálidas águas tropicais. Somente aí o maior recife do mundo pôde nascer. A jornada épica da Austrália pode ter criado condições perfeitas para o coral mas também o colocou na linha de fogo das tempestades mais violentas do planeta. Durante milhares de anos as condições que criaram o maior ser vivente do mundo estiveram em perfeito equilíbrio. Até mesmo os elementos locais trabalham em harmonia para criar o recife. Localizado nos trópicos o sol atinge a água em um ângulo tão preciso que praticamente nenhum calor é refletido. Ele é todo absorvido pelas cálidas e férteis águas. Mas nem tudo aqui é tão benigno. Algumas das forças mais brutais da natureza atuam neste mar. Vindos do oeste os ciclones acumulam força enquanto viajam velozmente pelo Pacífico. Mas o recife descobriu uma maneira de se proteger. Há um motivo para o nome Grande Barreira. Ela atua como um quebra-mar absorvendo o impacto das tempestades e abrigando o litoral. É a primeira linha de defesa da Austrália contra a fúria do oceano protegendo não apenas o recife mas todo um continente. mas como algo tão frágil sobrevive a esse ataque constante? De fato ele não só sobrevive como milagrosamente prospera. Aqui as ondas agem como incêndios florestais varrendo o recife e levando a floramentos antigos. O coral morto ou moribundo é removido e abre-se espaço para a vida nova. E o movimento das ondas leva para longe a areia e o lodo que poderiam sufocar os corais. Essas ondas destrutivas fazem parte do ciclo de vida do recife tanto quanto os animais que o habitam e os corais que o formam. mas há um outro milagre aqui. A 160 quilômetros da costa no meio deste imenso mar plano de repente e sem nenhum aviso terras surgem do meio do nada. aqui ilhas surgem e desaparecem o tempo todo. Mas o que as cria? Esse processo mágico é mais facilmente visto do ar. Quando ondas atingem um recife perto de sua superfície elas destroem o seu esqueleto rochoso e o transformam em areia. a areia vai aceitando uma camada após a outra até que finalmente emerge uma ilha. Algumas dessas novas ilhas serão varridas do mapa por ciclones. Mas com a ajuda da vinda do alto as ilhas podem resistir e até crescer. Como uma estrada com poucos locais para descanso a ilha embriônica torna-se um paraíso para os viajantes. Estas aves deixam sementes em seus excrementos que acabam se tornando plantas dando coesão à areia da ilha e protegendo-a do poder destrutivo das tempestades. É todo um paraíso saído do mar consolidado pelos animais que nele vivem. Hoje os elementos que sustentam o Recife estão em sintonia. O sol, o vento e as ondas. Mas não é preciso muita coisa para desequilibrá-los e causar um evento desastroso nesse Recife imenso. E isso pode acontecer antes do que se imagina. 18 milhões de anos atrás, uma série de eventos notáveis conspirou para criar a grande barreira de corais, a migração de um continente, a pujança de um oceano e a força máxima do sol tropical. O resultado é um mundo tão resistente quanto o belo. Ele já passou por numerosas catástrofes e todas as vezes ele se recuperou. Mas hoje a grande barreira de corais enfrenta o seu maior desafio. O homem. Ao longo das últimas décadas, as evidências de nossa influência sobre o Recife vêm se tornando palpáveis. O biólogo marinho Ulrich está na linha de frente para protegê-lo. Hoje ele está aqui para procurar um de seus maiores inimigos. Uma única criatura com o poder de destruir o maior Recife do mundo. mudanças relativamente pequenas nas condições podem provocar uma explosão populacional em algumas espécies. E uma delas é a estrela do mar coroa de espinhos. Este animal de aparência vil cresce até 90 centímetros de largura. Ele tem o corpo coberto de espinhos venenosos e o seu alimento favorito é o coral. Ele pode atacar o Recife aos milhões, atacá-lo e comê-lo vivo. Como todas as estrelas do mar, ela tem a incrível capacidade de exudar o estômago quando está se alimentando. Este buraco digere o coral e depois suga tudo que tem dentro dele, deixando apenas o seu esqueleto. Essa estrela do mar é capaz de produzir 6 milhões de filhotes todo ano. Normalmente poucos sobreviveriam, mas agora o homem os está ajudando. Fertilizantes originários de fazendas no interior são carregados pelos rios até o Recife. Eles são o nutriente perfeito para os filhotes dessas estrelas do mar e a sua quantidade é descomunal. A explosão populacional chega a superar em 2 mil vezes o nível normal. E elas são muito difíceis de se eliminar. Um dos métodos iniciais de eliminação era literalmente cortá-las ao meio com uma faca. Mas as estrelas do mar têm uma característica surpreendente. Elas podem se regenerar. Em vez de matá-las, cortar estas criaturas ao meio acaba criando duas delas. Para controlar a sua população, elas têm de ser removidas à mão do Recife e injetadas com veneno. Atualmente, os níveis de poluição diminuíram, assim como a população das coroas de espinhos, pelo menos por enquanto. Mas o mundo moderno está fazendo coisas ainda piores ao Recife. Até mesmo a menor mudança climática afeta a ordem natural das coisas aqui. e as tartarugas já começam a sentir. Seus ovos são muito sensíveis ao calor. Com as temperaturas mais altas, menos ovos estão eclodindo e a população de tartarugas está em declínio. Daqui a 40 anos, pode não haver mais nenhuma. e o próprio coral corre grande perigo porque a temperatura da água é uma questão de vida ou morte. Uma mudança de apenas um ou dois graus pode extingui-lo. Mas os cientistas estão descobrindo que o coral não é totalmente indefeso. Ele tem um mecanismo de proteção inacreditável. Se a temperatura fica muito alta, o coral responde e tenta mudá-la. Ele segrega uma substância química invisível que flutua acima da superfície da água e ajuda a promover a formação de nuvens que fornecem sombra nos dias mais quentes. É um mecanismo surpreendente, mas que aparentemente vem sendo sobrepujado. Recentemente, o coral tem dado sinais de não suportar mais. porque quando fica superaquecido, ele se autodestrói, expelindo algas que vivem com ele. E ele fica pálido num processo conhecido como descoramento. É uma medida desesperada que acabará por matar o coral. o coral. Portanto, OVE monitora o Recife constantemente para ver quais corais correm risco. Não adianta usar este instrumento nesses corais porque eles estão mortos. um aumento de apenas um ou dois graus na temperatura acabaria com praticamente todo o coral da Grande Barreira. E essa mudança pode ocorrer nos próximos 60 anos. Nada de corais, nem peixes, nem vida. Já descobrimos que o CO2 que colocamos na atmosfera é responsável pelas mudanças súbitas na Grande Barreira de Corais. O que acontecer a seguir dependerá de nós. E este não é o único efeito do aquecimento global. À medida que os níveis de dióxido de carbono aumentam na atmosfera, os níveis de acidez do oceano também aumentam, dissolvendo os corais vivos. Se isso continuar, a Grande Barreira de Corais perecerá. Nossa geração talvez seja a última a ver essa maravilha natural tão incrível como ela é hoje. No entanto, se existe uma coisa que o passado nos ensinou é que o Recife sempre se recupera. Mas a grande questão é, estaremos por aqui para ver isso? Versão Brasileira DPN Santos offrra E aí E aí E aí E aí E aí E aí